A CIDADE NO BRASIL 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 E outros ainda ficavam em silêncio, atentos e profissionais, como se estivessem considerando um planejamento razoável de formas de investimento. Centenas de outras pessoas permaneciam atrás dos jogadores, assistindo a tudo com impaciência, esperando um assento vagar. Nas mesas de dados, os grupos basicamente masculinos eram mais barulhentos que nas de 21. Gritavam, uivavam, torciam, gemiam, incentivavam quem jogava e eram barulhentos ao lançar os dados. À esquerda, máquinas caçaníques se enfileiravam por todo o comprimento do cassino, uma sequência interminável delas, todas iluminadas e coloridas, usadas por jogadores que eram mais vocais que os das mesas de carteado, mas não tão barulhentos quanto os jogadores de dados. À direita, além das mesas de dados, mais ou menos na metade da longa sala, elevada em relação ao piso, a mesa de mármore e bronze do bacará atraía um grupo mais afluente e silencioso de jogadores. No bacará, o chefe da mesa, os ajudantes e a banca usavam smoking. E em todos os lugares do imenso cassino havia garçonetes com fantasias minúsculas, revelando pernas longas e decotes generosos. Elas andavam para lá e para cá, de um lado para o outro, como se fossem os fios que mantinham a multidão unida. Tina atravessou o mar de espectadores que enchia o largo corredor central e localizou Michael quase imediatamente. Ele distribuía cartas de 21 em uma das primeiras mesas. A aposta mínima era de 5 dólares e os sete assentos estavam ocupados. Michael sorria, conversava amigavelmente com os jogadores. Alguns banqueiros eram frios e fechados, mas Michael acreditava que o dia passava mais depressa quando era simpático com as pessoas. Como era de se esperar, ele ganhava mais gorjetas que a maioria dos colegas. Michael era esguio e loiro, com olhos quase azuis como os de Tina. Lembrava um pouco Robert Redford. Era quase tão bonito. Não era surpreendente que as jogadoras dessem gorjetas maiores e mais frequentes que os homens. Quando Tina se espremeu no espaço estreito entre as mesas e atraiu o olhar de Michael, a reação dele foi bem diferente da que ela esperava. Imaginava que quando ele a visse, o sorriso desapareceria de seu rosto. Em vez disso, o sorriso se tornou mais largo e parecia haver um prazer genuíno em seus olhos. Ele embaralhava as cartas quando a viu e continuou embaralhando enquanto falava. Ei, oi! Você está linda, Tina! Um colírio para os olhos cansados. Não estava preparada para a recepção agradável e ficou confusa com o afeto no cumprimento. Belo suéter, ele continuou. Gostei. Você sempre ficou bem de azul. Tina sorriu desconfortável e tentou lembrar que estava ali para acusá-lo de uma maneira cruel de assédio. Michael, preciso falar com você. Ele olhou o relógio de pulso. Vou ter um intervalo em cinco minutos. Onde a gente se encontra? Espera aqui mesmo. Vai poder ver essas pessoas legais tirarem um bom dinheiro de mim. Todos os jogadores na mesa reagiram com resmungos e gemidos e todos comentaram como era improvável que conseguissem ganhar alguma coisa dessa banca. Michael sorriu e piscou para a Tina. Ela sorriu tensa. Esperou com impaciência os cinco minutos passarem. Nunca se sentia confortável em um cassino movimentado. A atividade frenética e a animação incessante que às vezes beirava a histeria afetava seus nervos. A sala enorme era tão barulhenta que a mistura de sons parecia se unir e formar uma substância visível, como uma névoa úmida e amarelada no ar. Máquinas caçanique estilintavam em volta de roletas girando. A banda de cinco músicos tocava música pop loucamente amplificada de cima do pequeno palco na sala de coquetéis, além e ligeiramente acima das máquinas. O sistema de anúncios berrava nomes. Pedras de gelo estilintavam nos copos dos jogadores, que bebiam enquanto apostavam, e todo mundo parecia falar ao mesmo tempo. Quando chegou a hora do intervalo de Michael, um substituto assumiu o lugar dele na mesa, e Michael desceu da plataforma de 21 para o corredor central. — Quer falar comigo? — Aqui não! Ela respondeu, meio gritando. — Não consigo ouvir nem meus pensamentos. — Vamos até a galeria. — Ok. Para chegar às escadas rolantes que os levariam ao andar inferior, onde ficava a galeria comercial, era preciso atravessar o cassino inteiro. Michael ia na frente, afastando as pessoas com movimentos firmes, mas educados, e abrindo caminho. Tina o seguia de perto, passando pelos vãos antes que eles se fechassem de novo. Na metade do espaço comprido, eles pararam diante de um espaço vazio, uma clareira, onde um homem de meia-idade estava caído de barriga para cima, inconsciente, na frente de uma mesa de 21. Ele usava um terno bege, camisa marrom e gravata com estampas beiges. Havia uma banqueta caída ao lado dele, e mais ou menos uns 500 dólares em fichas verdes espalhadas no carpete. Dois seguranças uniformizados prestavam os primeiros socorros. Afrouxavam a gravata e abriam o colarinho do homem inconsciente. Tomavam o pulso, enquanto o terceiro guarda mantinha os curiosos afastados. Michael perguntou. Infarto, Pete? O terceiro guarda olhou para ele. Oi, Mike. Não, acho que não é coração. Provavelmente uma combinação de apagão de 21 e bexiga de bingo. Ele passou oito horas sentado aqui, sem se levantar. No chão, o homem de bege gemeu. As pálpebras tremeram. Balançando a cabeça como se a cena fosse divertida, Michael contornou a clareira e voltou a andar no meio da multidão. Quando eles finalmente chegaram a fundo do cassino, onde ficavam as escadas rolantes que desciam para a galeria comercial, Tina perguntou. O que é apagão de 21? É burrice, Michael respondeu, e ainda parecia se divertir. O cara senta para jogar e se envolve tanto que perde a noção do tempo, o que, é claro, é exatamente o que o cassino quer que ele faça. Por isso, não tem muitas janelas ou relógios em um cassino. Mas, de vez em quando, alguém realmente perde a noção. Não levanta por muitas horas, continua jogando como um zumbi, e nesse tempo ele bebe demais. Quando ele finalmente levanta, o movimento é rápido demais. O sangue circula de uma vez da cabeça para o corpo e pá, ele desmaia. Apagão de 21. Ah. Acontece o tempo todo. E bexiga de bingo? O jogador fica tão interessado no jogo que acaba praticamente hipnotizado. Ele continua bebendo, mas está quase em transe, tanto que ignora completamente o chamado da bexiga, até que o órgão sofre um espasmo. Se for grave, os canais entopem. Ele não consegue urinar e tem que ser levado ao hospital para introdução de sonda. Meu Deus, sério? Sim. Eles desceram da escada rolante e seguiram para a galeria movimentada. Multidões passavam pelas lojas de souvenirs, galerias de arte, joalherias, lojas de roupas e outros estabelecimentos. Mas não se aproximavam tanto, nem eram tão persistentes quanto no cassino. Ainda não vejo um lugar onde se possa ter uma conversa privada, disse Tina. Vamos até a sorveteria? Lá tem sorvete de pistache. O que acha? Você sempre gostou de sorvete de pistache. Não quero sorvete nenhum, Michael. Tinha perdido o impulso proporcionado pela raiva, e agora temia perder de vista o propósito que a levou a ir procurá-lo. Michael se esforçava muito para ser gentil, o que não era muito comum nele. Não no Michael Evans que conheceu nos últimos dois anos. Quando se casaram, ele era divertido, encantador, simpático, mas fazia tempo que não era mais nada disso. Não quero sorvete, ela repetiu. Só quero conversar. Bom, se não quer pistache, eu quero. Vou pegar uma casquinha, depois podemos sair andar um pouco no estacionamento. O dia está bem quente. Quanto tempo tem de intervalo? 20 minutos, mas o chefe da mesa é meu amigo. Ele vai me ajudar se eu não voltar na hora. A sorveteria ficava do outro lado da galeria. Enquanto andavam, Michael continuou divertindo Tina, contando sobre outras enfermidades incomuns a que os jogadores eram propensos. Tem o que chamamos de ataque do grande prêmio, disse. As pessoas voltam para casa e passam anos contando aos amigos que ganharam um dinheirão. Mentindo. Todo mundo finge que ganhou. E quando alguém realmente ganha uma bolada, especialmente em uma das máquinas, onde o prêmio pode vir de repente, a surpresa é tão grande que a pessoa desmaia. Os infartos são mais comuns em volta das caçanicas que em qualquer outro lugar do cassino. E muitas vítimas são pessoas que acabaram de ganhar uma quantia alta. E tem a síndrome Vegas. Alguém fica tão empolgado com a jogatina e os espetáculos que esquece de comer durante um dia inteiro, ou mais. Acontece com mulheres também, quase tanto quanto com os homens. Enfim, quando a pessoa finalmente sente fome e percebe que não comeu, devora uma refeição enorme, o sangue é desviado bruscamente para o processo de digestão e a pessoa desmaia no restaurante. Normalmente, não é perigoso. A menos que o desmaio aconteça quando a pessoa está com a boca cheia de comida, porque ela pode engasgar e morrer. Mas meu favorito é o que chamam de síndrome de distorção do tempo. As pessoas vêm de vários lugares sem graça e Vegas é praticamente uma Disneylândia. Tem muita coisa acontecendo, muito o que ver e fazer, animação constante, e as pessoas saem do ritmo normal. Vão dormir quando o dia está nascendo, acordam à tarde e perdem a noção dos dias. Quando a animação diminui um pouco, eles vão fechar a conta do hotel e descobrem que o fim de semana, que deveria ser de três dias, se transformou em cinco. Não conseguem acreditar. Acham que estão sendo enganados, que a cobrança é abusiva e discutem com os funcionários do hotel. Quando alguém mostra um calendário e um jornal do dia, eles ficam realmente chocados. Passaram por uma distorção do tempo e perderam dois dias. Não é estranho? Michael continuou falando enquanto comprava o sorvete. Depois, quando saíram pela porta do fundo do hotel e seguiram andando pelo contorno do estacionamento sob um sol de 21 graus, ele disse E aí, sobre o que queria conversar? Tina não sabia como começar. A intenção original era acusá-lo de ter desmontado o quarto de Dani. Estava preparada para um ataque frontal, de forma que mesmo que não quisesse revelar nada, ele ficasse abalado o bastante para trair sua culpa. Mas agora, se começasse a fazer acusações duras depois de ele ter sido tão agradável com ela, pareceria uma megera histérica. E se ainda tivesse alguma vantagem, a perderia rapidamente. Finalmente, ela disse Estão acontecendo coisas estranhas em casa. Estranhas? Como assim? Acho que alguém invadiu a casa. Você acha? Não. Eu tenho certeza. Quando? Lembrando as duas palavras na lousa, ela respondeu Três vezes na última semana. Ele parou de andar e olhou para ela. Três vezes? Isso. A última foi na noite passada. O que a polícia disse? Não chamei a polícia. Ele franziu a testa. Por que não? Para começar, porque não levaram nada. Invadiram a casa três vezes e não levaram nada? Se ele estava fingindo inocência, era um ator melhor do que ela imaginava. E Tina pensava que o conhecia bem. Afinal, viveram juntos por muito tempo. Anos de felicidade e anos de tormento. E havia aprendido a reconhecer os limites de seu talento para mentira e falsidade. Sempre soube quando ele estava mentindo. E não achava que ele estava mentindo agora. Havia alguma coisa peculiar nos olhos. Uma espécie de curiosidade. Mas não era malícia. Ele dava sinais de que realmente não sabia de nada sobre o que aconteceu na casa. Talvez não tivesse nada a ver com isso. Mas se Michael não destruiu o quarto de Dani, se Michael não escreveu aquelas palavras na lousa, quem foi? Por que alguém entraria na casa e iria embora sem levar nada? Michael perguntou. Acho que alguém está tentando me perturbar, me deixar com medo. Por que alguém ia querer te deixar com medo? Ele parecia sinceramente preocupado. Tina não sabia o que dizer. Você nunca foi o tipo de pessoa que faz inimigos? Michael continuou. É uma mulher muito difícil de odiar. Você conseguiu. Ela respondeu. E foi o mais próximo que chegou de acusá-lo de alguma coisa. Ele reagiu surpreso. Ah, não. Não, não, Tina. Eu nunca te odiei. Fiquei decepcionado com as mudanças. Fiquei com raiva. Com raiva e magoado. Reconheço. É isso. Fiquei muito amargurado. Fiquei mesmo. Mas nunca foi ódio. Ela suspirou. Michael não destruiu o quarto de Dani. Agora tinha certeza absoluta disso. Tina. Desculpa. Não devia ter incomodado você com isso. Não sei nem por que vim falar com você. Mentiu. Devia ter chamado a polícia imediatamente. Ele lambeu o sorvete, olhou para ela e sorriu. Eu entendo. Para você é difícil superar. Não sabe como começar. E vem me procurar com essa história. História? Tudo bem. Michael não é uma história. Não precisa ficar constrangida. Não estou constrangida. Por que estaria? Relaxa. Tudo bem, Tina. Alguém invadiu a casa. Eu entendo como se sente. O sorriso dele mudou. Ganhou uma nota vaidosa. Michael. Entendo, Tina. De verdade. A voz era confortante, mas o tom era condescendente. Não precisa de uma desculpa para pedir o que veio me pedir. Meu bem, não precisa de uma história sobre alguém ter invadido sua casa. Eu entendo. Eu estou do seu lado. De verdade. Pode ir em frente. Sem nenhum constrangimento. É só ir direto ao ponto. É só falar. Estava perplexa. Falar o quê? Deixamos o casamento desandar, mas durante alguns anos tudo foi incrível. Podemos recuperar tudo isso se quisermos. Estava atônita. Sério? Tenho pensado nisso nos últimos dias. Quando vi você entrando no cassino agora há pouco, entendi que estava certo. Assim que te vi, soube que tudo ia acontecer exatamente como pensei. É sério? Claro que sim. Ele confundiu sua perplexidade com surpresa e alegria. Agora já teve sua fase de produtora e está disposta a ter uma vida mais tranquila. Faz todo sentido, Tina. Fase, ela pensou furiosa. Ele ainda a considerava uma mulher inconstante que queria viver uma fase como produtora em Vegas. Filho da mãe insuportável. Estava irada, mas não disse nada. Não se sentia capaz de falar sem começar a gritar com ele no instante que abrisse a boca. A vida é mais que uma carreira fulgurante, Michael comentou com ar professoral. A vida doméstica tem sua importância. Lar e família, isso também tem que fazer parte da vida. Talvez seja a parte mais importante. E assentiu superior. Família. Nesses últimos dias, quando seu espetáculo se aproximava da estreia, tive a sensação de que finalmente você poderia entender que precisa de algo mais na vida. Algo mais emocionalmente satisfatório que qualquer coisa que possa ter produzindo espetáculos. A ambição de Tina foi, em parte, o que provocou o fim do casamento. Bem, não exatamente sua ambição, mas a atitude infantil de Michael diante disso. Ele se sentia feliz como banca de 21. O salário e as gorjetas eram suficientes para ele. E passar anos e anos na mesma posição não o desagradava. Mas se deixar levar pelas correntezas da vida não era suficiente para Tina. Quando ela se esforçava para progredir de dançarina a figurinista, coreógrafa, coordenadora de teatro de revista e produtora, Michael se incomodava com seu comprometimento com o trabalho. Tina nunca foi negligente com ele e Dani. Fazia de tudo para que nenhum dos dois se sentisse menos importante em sua vida. Dani foi maravilhoso. Dani entendeu. Michael não conseguiu, ou não quis entender. Aos poucos, o descontentamento de Michael com seu desejo de ser bem-sucedida se complicou com o acréscimo de uma emoção mais obscura. Ele começou a sentir inveja até de suas menores conquistas. Tina tentou incentivá-lo a tentar progredir na carreira, tentar passar de banca a chefe da mesa e depois gerente de cassino. Mas ele não tinha interesse em subir na hierarquia. Foi se tornando mordaz, petulante. Com o tempo, começou a se envolver com outras mulheres. Tina ficou chocada com a reação dele. Depois confusa e, por fim, ficou muito triste. O único jeito de preservar o casamento teria sido abandonar a carreira que começava a construir. E ela se negou a desistir. Com o tempo, Michael foi deixando claro que nunca amou a verdadeira Cristina. Ele não dizia diretamente, mas seu comportamento sim. Adorava só a corista, a dançarina, a coisinha fofa que os outros homens cobiçavam, a mulher bonita cuja presença inflava seu ego. Enquanto foi dançarina, enquanto dedicou a vida a ele, enquanto foi um acessório lindo do que ele exibia, Michael a aprovou. Mas no momento em que quis ser mais que uma esposa troféu, ele se revoltou. Profundamente magoada com essa descoberta, Tina deu a liberdade que ele queria. E agora ele realmente acreditava que ela estava rastejando para voltar. Por isso sorriu ao vê-la perto de sua mesa de 21. Por isso foi tão agradável. O tamanho de seu ego a deixava perplexa. Em pé diante dela no sol, com a camisa branca brilhando por causa das lantejoulas que refletiam a luz que ricocheteava nos carros, ele a olhava com um sorriso satisfeito, superior, que a fazia sentir o frio que todos deveriam estar sentindo nesse dia de inverno. Houve um tempo distante em que ela o amou muito. Agora não conseguia imaginar como ou porquê um dia gostou dele. Michael, caso ainda não saiba, Magic é um sucesso. Um grande sucesso. Imenso. É claro, eu sei, baby. E estou feliz por você. Estou feliz por você e por mim. Agora que já provou o que queria provar, pode relaxar. Michael, vou continuar trabalhando como produtora. Não tenho a menor intenção de... Ah, nem eu espero que desista. Ele interrompeu magnânimo. Ah, não é? Não, não. É claro que não. É bom para você ter alguma coisa com que se ocupar. Agora eu entendo. Entendi o recado. Mas com Magic em cartaz e todo esse sucesso, não vai ter tanto o que fazer. Não vai ser como antes. Michael, ela começou, disposta a dizer a ele que montaria outro espetáculo ao longo do próximo ano, que não queria ser representada apenas por uma produção de cada vez, e que tinha pretensões distantes até a Nova York e Broadway, onde o retorno dos musicais no estilo Busby Berkeley poderia ser recebido com aplausos. Mas ele estava tão envolvido na própria fantasia que nem percebia que ela não queria participar dela. E a interrompeu antes que Tina pudesse dizer mais que seu nome. Nós vamos conseguir, Tina. Foi bom para nós um dia, naqueles primeiros anos. Pode ser bom de novo. Ainda somos jovens. Temos tempo para começar outra família. Podemos ter dois meninos e duas meninas. Sempre quis isso. Quando ele parou para lamber o sorvete, ela disse. Michael, não vai ser desse jeito. Bom, talvez você tenha razão. Uma família grande pode não ser uma ideia sensata hoje em dia, com toda essa confusão no mundo e a economia problemática. Mas podemos ter dois filhos e cuidar deles sem problemas. E talvez, se tivermos sorte, podemos ter um menino e uma menina. É claro que vamos esperar um ano, mais ou menos. Deve ter muito trabalho para fazer em um espetáculo como Magic, mesmo depois da estreia. Vamos esperar até que tudo entre nos eixos, até o espetáculo não precisar mais do seu tempo. Então, vamos... Michael, para! Ela se irritou. Ele recuou como se tivesse levado uma bofetada. Não estou me sentindo incompleta. Não estou com saudade da vida doméstica. Você não me entende melhor agora. Não mais do que entendia na época do divórcio. A expressão de surpresa aos poucos se transformou em contrariedade. Ela continuou. Não inventei essa história sobre alguém ter invadido a casa só para você poder fazer o papel do homem forte, confiável, que protege a fêmea fraca e assustada. Alguém realmente invadiu a casa. Vim aqui porque pensei. Achei. Bom, isso não tem mais importância. Ela virou e começou a andar em direção à porta do hotel, por onde tinham saído minutos antes. Espera! Michael gritou. Tina, espera! Ela parou e o encarou com desprezo e tristeza. Michael correu na direção dela. Desculpa. A culpa é minha. Agi como um idiota. Fiquei falando sem parar, não é? Não deixei você se colocar. Sabia o que queria dizer, mas devia ter deixado você falar no seu tempo. Eu errei. É que... Fiquei empolgado, Tina. Só isso. Devia ter ficado quieto e esperado você falar. Desculpa, baby. O sorriso juvenil e atraente estava de volta. Não fica brava comigo. Nós dois queremos a mesma coisa. Uma vida caseira. Uma boa vida em família. Não vamos jogar fora essa chance. Ela o encarou. É, você tem razão. Eu quero uma vida em família. Uma vida satisfatória em família. Sobre isso você está certo. Mas está enganado sobre todo o resto. Não quero ser produtora só para ter um projeto paralelo com o que me ocupar. Me ocupar. Michael, isso é idiota. Ninguém faz um show com o Magic decolar simplesmente se ocupando. Não acredito que disse isso. Não foi uma fase. Foi uma experiência debilitante. Tanto no aspecto físico quanto no mental. Foi difícil. E eu amei cada minuto disso. Se Deus quiser, vou fazer tudo de novo. E de novo. E de novo. Vou produzir shows que farão Magic para ser trabalho de amador. Um dia, talvez, tenha filhos de novo. E também serei uma boa mãe. Uma boa mãe e uma boa produtora. Tenho inteligência e talento para ser mais que uma coisa só. E com certeza sou capaz de ser mais que seu acessório e sua governanta. Não, espera aí. Ele protestou, começando a ficar bravo. Espera um minuto. Você não... Tina o interrompeu. Durante anos, viveu cheia de mágoa e amargura. Nunca extravasou essa raiva porque no início quis esconder a situação de Dani. Não queria que ele se voltasse contra o pai. Mais tarde, depois da morte de Dani, reprimiu o que sentia por saber que Michael estava sofrendo de verdade com a perda do filho. E não quis contribuir com esse sofrimento. Mas agora, ela punha para fora um pouco do ácido que a devorava por tanto tempo. Se achou que eu ia voltar rastejando, se enganou. Por que eu voltaria? O que tem para me dar que eu não encontro em qualquer outro lugar? Aliás, você nunca foi muito generoso, Michael. Só dá alguma coisa quando tem certeza de que vai receber o dobro de volta. Você é egoísta, basicamente. E antes que continue com esse seu discurso melado sobre o seu grande amor pela família, é bom lembrar que não fui eu quem destruiu nossa família. Não era eu que pulava de cama em cama. Espera aí! Foi você quem começou a trepar com qualquer coisa que respirasse e depois esfregava na minha cara cada casinho barato para me magoar. Era você que não voltava para casa à noite. Era você quem passava os finais de semana fora com suas namoradas. E esses fins de semana em outras camas partiu meu coração, Michael. Partiu meu coração. E era isso que você queria. Então tudo bem. Mas alguma vez você parou para pensar no efeito que essas suas ausências tinham sobre o Dani? Você amava tanto a vida em família. Por que não passou todos aqueles fins de semana com seu filho? O rosto dele ficou vermelho. E havia em seus olhos uma maldade conhecida. Eu sou egoísta, então. E quem deu a casa onde você mora, hã? Quem teve que se mudar para um apartamento quando o casamento acabou? E quem ficou com a casa? Ele estava tentando distraí-la, mudar o rumo da discussão. Tina percebeu a intenção e não se deixou desviar de seu propósito. Não seja patético, Michael. Você sabe muito bem que era eu quem pagava as prestações da casa. Você sempre gastou seu dinheiro com carros, roupas caras. Eu paguei todas as prestações do financiamento. Você sabe disso. Eu nunca pedi pensão. Enfim, isso não vem ao caso. Estamos falando sobre a vida em família. Sobre Dani. Escuta aqui. Não. É a sua vez de ouvir. Depois de tantos anos, finalmente é a sua vez de ouvir. Se você souber. Se não queria ficar perto de mim, podia ter levado Dani para passar os fins de semana fora, com você. Podia ter ido acampar com ele. Podia ter ido passar uns dias na Disneylandia com ele. Ou ir pescar no Rio Colorado. Mas estava ocupado demais usando todas aquelas mulheres para me magoar e provar para si mesmo que era um garanhão. Podia ter aproveitado todo esse tempo com seu filho. Ele sentia sua falta. Podia ter vivido esse tempo precioso com ele. Mas não quis. E no fim, Dani nem tinha muito tempo de vida para viver. Michael estava pálido, tremendo. Seus olhos escureceram com a raiva. Você é a mesma megera que sempre foi. Ela suspirou e desistiu. Estava exausta. Depois de dizer tudo o que tinha para dizer, sentia-se agradavelmente vazia. Como se uma energia maléfica e nervosa tivesse escoado dela. A mesma megera bruxante! Michael insistiu. Não quero brigar com você, Michael. Até peço desculpas se alguma dessas coisas que falei sobre Dani te magoou, embora você merecesse ouvir tudo. Não quero te magoar. É estranho, mas não te odeio mais. Não sinto nada por você. Nada mesmo. Tina virou e o deixou ali no sol, com sorvete derretido escorrendo da casquinha para a mão. Voltou para dentro do hotel, subia a escada rolante para o cassino e atravessou a multidão barulhenta a caminho da porta principal. Um dos manobristas do serviço de Valet trouxe seu carro e ela desceu a alameda íngreme da porta até a rua. Ia para o Golden Pyramid, onde tinha um escritório e trabalho a fazer. Mas depois de percorrer um quarteirão, teve que parar e encostar o carro. Não conseguia ver o que estava fazendo, pois as lágrimas quentes lavavam seu rosto. Ela desligou o carro e, surpresa, soluçou o alto. No começo, não sabia nem por que estava chorando. Só se rendeu a tristeza devastadora que a invadia, sem questionar nada. Depois de um tempo, decidiu que chorava por Dani. Pobre, doce Dani. Mal havia começado a viver. Não era justo. E chorava por ela mesma e por Michael. Chorava por todas as coisas que poderiam ter sido. E pelo que nunca mais será de novo. Alguns minutos depois, recuperou o controle. Enxogou os olhos e açoou o nariz. Precisava deixar de ser triste. Tinha tristeza demais em sua vida. Muita tristeza. Pensamento positivo, disse em voz alta. O passado pode não ter sido tão bom, mas o futuro parece ótimo. Ela inspecionou o rosto no espelho retrovisor para ver se o choro tinha feito um estrago muito grande. Estava melhor do que esperava. Com os olhos vermelhos, mas nada que a fizesse passar por Drácula. Abriu a boca, pegou a maquiagem e cobriu os rastros das lágrimas da melhor maneira possível. Depois ligou o Honda e seguiu para o Pyramid. Um quarteirão adiante, enquanto esperava um farol abrir, ela se deu conta de que ainda tinha um mistério nas mãos. Agora estava certa de que não foi Michael quem destruiu o quarto de Dani. Então, quem foi? Ninguém tinha a chave. Só um assaltante muito habilidoso poderia ter entrado sem deixar pistas. E por que um assaltante tão experiente iria embora sem levar nada? Por que invadir só para escrever na lousa de Dani e bagunçar as coisas de um menino morto? Estranho. Enquanto suspeitava de que Michael era o autor do serviço sujo, estava nervosa e abalada, mas não sentia medo. Se algum desconhecido queria que sofresse ainda mais pela perda do filho, porém, tudo se tornava perturbador. Era assustador, porque não fazia sentido. Um desconhecido devia ser. Michael era a única pessoa que a culpou pela morte de Dani. Nenhum outro parente ou conhecido jamais sugeriu que ela fosse diretamente responsável. Mas as palavras na lousa e a destruição no quarto pareciam ser obra de alguém que achava que ela devia ser responsabilizada pelo acidente, o que significava que era alguém que não conhecia. Por que um desconhecido teria sentimentos tão intensos em relação à morte de Dani? O farol abriu. O motorista atrás dela buzinou. Tina atravessou o cruzamento e pegou a rampa de acesso para a entrada do Golden Pyramid Hotel, sem conseguir se livrar da sensação de que era observada por alguém que queria prejudicá-la. Olhou pelo retrovisor para ver se alguém a seguia. Até onde conseguia enxergar, não havia ninguém atrás dela. O terceiro andar do Golden Pyramid Hotel era ocupado pela gerência e pelo pessoal da administração. Ali não havia brilho nem glamour de Vegas. Era ali que o trabalho era feito. O terceiro andar abrigava as máquinas que sustentavam as paredes de fantasia, além das quais os turistas circulavam. O escritório de Tina era grande, revestido pinho alvejado com estofados contemporâneos confortáveis. Uma parede era coberta por cortinas pesadas que bloqueavam a entrada do violento sol do deserto. As janelas, além das cortinas, se abriam para a Las Vegas Strip. À noite, a famosa Strip era uma visão ofuscante, um rio de luz. Vermelho, azul, verde, amarelo, roxo, rosa, turquesa. Todas as cores do espectro visual do olho humano, incandescente e neon, fibra ótica e laser, piscando e ondulando. Luminosos de 30 metros de comprimento, 50 metros de comprimento, se erguiam a 5 e até 10 andares sobre a rua, brilhando, piscando, milhares de tubos de vidro cintilantes cheios de gás luminoso, piscando, girando, centenas de milhares de lâmpadas anunciando nomes de hotel, formando imagens com luz. Desenhos controlados por computador apareciam e sumiam, um caótico e louco, mas curiosamente belo excesso de consumo de energia. Durante o dia, porém, o sol inclemente era duro com a strip. A luz implacável, as enormes criações arquitetônicas nem sempre eram atraentes. Às vezes, apesar de representar bilhões de dólares, a strip parecia suja. Tina não apreciava a vista do lendário boulevard, nem sempre fazia uso dela. Raramente ficava no escritório à noite, por isso, as cortinas quase nunca eram abertas. Esta tarde, como sempre, elas estavam fechadas. O escritório estava meio escuro e ela trabalhava sentada à mesa sob um círculo de luz suave. Quando estava estudando a conta do trabalho de marcenaria em alguns cenários de Magic, Angela, sua secretária, entrou na sala. Precisa de mais alguma coisa antes de eu sair? Tina olhou para o relógio. São só 15 para as 4. Sim, e hoje todo mundo sai às 4, véspera de Ano Novo. Ah, é claro, esqueci completamente a data. Posso ficar um pouco mais, se quiser. Não, 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 não. Pode sair às 4, como todo mundo. Precisa de mais alguma coisa? Tina se reclinou na cadeira e disse, sim, na verdade, preciso de uma coisa. Vários convidados, turistas e celebridades não conseguiram comparecer à estreia de Magic, que era uma lista dos nomes e outra lista com as datas de aniversário de casamento dos que forem casados. Pode deixar. Em quem está pensando? Durante o ano, vou mandar convites especiais para os casados, para virem passar 3 dias aqui e comemorar com a gente, com as despesas pagas. Vamos vender assim, passe a noite mágica do seu aniversário de casamento no mundo mágico de Magic. Ou alguma coisa parecida. Tem que ser bem romântico. Vamos servir champanhe para eles durante o espetáculo. Vai ser uma excelente promoção, não acha? E levantou as mãos como se moldurasse as palavras finais. O Golden Pyramids, um lugar Magic para amantes. O hotel vai gostar, disse Angela. Isso vai render excelente cobertura da mídia. Os chefes do cassino também vão gostar, porque muitos dos nossos maiores clientes provavelmente farão uma visita extra esse ano. O jogador habitual não vai cancelar outras viagens planejadas para Vegas. Vai apenas incluir mais essa viagem para comemorar o aniversário de casamento. E eu vou ficar feliz, porque toda essa promoção vai gerar mais divulgação do espetáculo. Ótima ideia, Angela concordou. Vou providenciar a lista. Tina voltou a estudar a conta do marceneiro e Angela voltou cinco minutos depois das quatro com trinta páginas de dados. Obrigada, disse Tina. Por nada. Está tremendo? Estou. Angela cruzou os braços. Deve ser algum problema com o ar-condicionado. Nos últimos minutos meu escritório ficou gelado. Aqui está quente. Ah, talvez seja eu. Posso estar ficando doente? Espero que não. Tenho planos para hoje. Festa? Sim, festão no Rancho Circle. Millionaire's Row? O chefe do meu namorado mora lá. Bom, feliz ano novo, Tina. Feliz ano novo. Até segunda. Que? Ah, sim, é verdade. Fim de semana prolongado, quatro dias. Bem, cuidado para evitar a ressaca. Angela sorriu. Tem pelo menos uma reservada para mim. Tina terminou de examinar a conta da marcenaria e aprovou o pagamento. Sozinha no terceiro andar, continuou sentada no círculo de luz âmbar que cercava a mesa e cercada pelas sombras bocejou. Trabalharia por mais uma hora até às cinco da tarde e depois iria para casa. Precisaria de duas horas para se arrumar para o encontro com Elliot Stryker. Ela sorriu ao pensar nele. Depois pegou o máximo de papéis deixado por Angela sobre a mesa, ansiosa para terminar o que tinha para fazer. O hotel guardava uma quantidade incrível de informações sobre os clientes preferenciais. Se precisasse saber quanto dinheiro cada uma daquelas pessoas ganhava por ano, o computador poderia dizer. E podia dizer a marca preferida de bebida de cada homem, as flores e o perfume preferidos de cada esposa, a marca do carro que dirigiam, nome e idade dos filhos, natureza de qualquer doença ou outros problemas de saúde que pudessem ter, pratos preferidos, cores favoritas, gosto musical, afiliações políticas e vários outros fatos, tanto importantes quanto triviais. Esses eram clientes a quem o hotel atendia com cuidado especial. e quanto mais o Pyramid soubesse sobre eles, melhor poderia servi-los. Embora o hotel coletasse essas informações em sua maioria com a intenção de satisfazer o cliente, Tina gostaria de saber como essas pessoas reagiriam se soubessem que o Golden Pyramid mantinha dossiês completos sobre eles. Ela deu uma olhada na lista de clientes VIP que não compareceram à estreia de Magic. Com um lápis vermelho, contornou cada nome seguido pela data de aniversário de casamento, tentando determinar o tamanho da promoção que pretendia propor. Tinha contado apenas 22 nomes quando encontrou uma mensagem incrível que o computador inseriu na lista. O peito ficou apertado. Ela não conseguia respirar. Olhou para as palavras impressas e o medo a invadiu. Um medo sombrio, frio, oleoso. Entre os nomes de dois clientes importantes, havia cinco linhas impressas que não tinham nenhuma relação com a informação solicitada. não morreu. Não morreu. Não morreu. Não morreu. Não morreu. O papel farfalhou quando as mãos começaram a tremer. Primeiro em casa, no quarto de Dani. Agora aqui. Quem estava fazendo isso com ela? Ângela? Não. Absurdo. Ângela era um doce de pessoa. Não seria capaz de uma maldade tão grande. Ângela não percebeu o erro de impressão porque não teve tempo para revisar as páginas. Além do mais, Ângela não poderia ter invadido a casa. Ela não era uma assaltante habilidosa, pelo amor de Deus. Tina virou as páginas rapidamente, procurando mais alguma obra do engraçadinho doente. E encontrou, depois de 26 nomes, Dani vivo. Dani vivo. Ajuda. Ajuda. Me ajuda. Seu coração começou a bombear gelo em vez de sangue. De repente, tomou consciência de que estava completamente sozinha. provavelmente era a única pessoa em todo o terceiro andar. Pensou no homem de seu pesadelo, o homem de preto cujo rosto era devorado por vermes e as sombras nos cantos do escritório ficaram mais escuras e mais profundas do que eram um momento atrás. Ela passou os olhos em mais 40 nomes e se encolheu ao ver o que mais o computador imprimiu. Estou com medo. Estou com medo. Me tira. Me tira daqui. Por favor. Por favor. Ajuda. 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 Essa era a última inserção perturbadora. O restante da lista era como devia ser. Tina jogou as folhas no chão e saiu da sala. Angela tinha apagado a luz. Ela acendeu. Aproximou-se da mesa de Angela, sentou na cadeira da secretária e ligou o computador. A tela se tingiu de uma suave luz azul. Na gaveta central que ficava trancada, havia um caderno com as senhas que permitiam acesso à informação confidencial armazenada no disco, mas só na memória central. Tina folheou o caderno até encontrar a senha de que precisava para abrir a lista dos clientes preferenciais do hotel. O número era 1001012, identificado como acesso para clicos, que significava clientes cortesia. Um eufemismo para grandes perdedores, de quem nunca eram cobradas as diárias do quarto ou as notas do restaurante, porque eles costumavam deixar pequenas fortunas no cassino. Tina digitou sua senha pessoal de acesso EO13331555. Muito material contido nos arquivos do hotel era extremamente confidencial, informações sigilosas sobre os clientes preferenciais. E essa lista de clientes preferenciais do Pyramid seria de imenso valor para a concorrência, por isso só pessoas aprovadas podiam acessar esses dados. E a máquina guardava um registro de todos que acessaram o material. Depois de uma breve hesitação, o computador pediu seu nome. Ela digitou e o computador comparou senha e nome e autorizado. Ela digitou a senha da lista de clientes cortesia e a máquina respondeu imediatamente liberado. As mãos estavam úmidas. Ela limpou os dedos na calça social, depois digitou rapidamente a solicitação, a mesma informação que Angela havia pedido pouco antes de ir embora. Nomes e endereços dos clientes VIP que não tinham comparecido à estreia de Magic com as datas de aniversário de casamento dos que eram casados começaram a aparecer na tela, que ia rolando para cima. Ao mesmo tempo, a impressora começou a imprimir a relação. Tina pegava cada página liberada na bandeja. O laser imprimiu uns 20 nomes, 40, 60, 70, sem produzir as linhas que apareceram sobre Dani na primeira impressão. Tina esperou até uns 100 nomes serem relacionados, pelo menos, antes de decidir que o sistema devia ter sido programado para imprimir as linhas sobre Dani só uma vez, só na primeira solicitação naquela tarde e não repetir a inclusão posteriormente. Ela cancelou a solicitação de dados e fechou o arquivo. A impressora parou. Há apenas duas horas, ela achava que a pessoa que praticava o assédio era um desconhecido. Mas como um desconhecido poderia ter acesso tão fácil à sua casa e ao computador do hotel? Não tinha que ser alguém que ela conhecia? Mas quem? E por quê? Que desconhecido poderia odiá-la tanto? O medo se movia dentro dela como uma cobra se desenrolando e ela sentiu um arrepio. Depois percebeu que não era só um arrepio de medo. O ar estava gelado. Lembrou-se da queixa de Angela mais cedo. Na hora não pareceu importante, mas a sala estava aquecida quando Tina sentou para usar o computador e agora estava gelada. Como a temperatura podia ter caído tanto em tão pouco tempo? Ouviu com atenção tentando identificar o som do ar-condicionado, mas o sussurro revelador não saía das ventoinhas na parede. Mesmo assim, a sala era muito mais fria que antes, há poucos minutos. Com um estalo eletrônico alto e agudo que assustou Tina, o computador começou a fornecer dados adicionais embora ela não tivesse feito nenhuma solicitação. Tina olhou para a impressora, depois para as palavras que piscavam na tela. Não morreu, não morreu, não morreu, não morreu, não enterrado, não morreu, me tira daqui, me tira, tira, tira. A mensagem piscou e desapareceu da tela, a impressora ficou em silêncio. A sala ficava mais fria a cada segundo. Ou era sua imaginação? Tinha a sensação maluca de que não estava sozinha. O homem de preto. Embora ele fosse apenas uma criatura de um pesadelo e embora fosse completamente impossível ele estar ali de verdade, não conseguia superar a sensação opressora de que ele estava na sala. O homem de preto. O homem de olhos maléficos, ferozes. O homem do sorriso de dentes amarelos. Atrás dela, estendendo a mão fria e úmida. Ela girou a cadeira, mas não tinha ninguém na sala. É claro, ele era só um monstro de pesadelo, que estupidez. Mas sentia que não estava sozinha. Não queria olhar para a tela de novo, mas olhou. Tinha que olhar. As palavras ainda estavam lá. Depois, desapareceram. Ela conseguiu vencer a paralisia criada pelo medo e pôs as mãos sobre o teclado. Pretendia descobrir se as palavras sobre Dani foram programadas anteriormente para serem impressas por sua máquina ou se foram mandadas para ela só alguns segundos antes por alguém em outro computador, em outro escritório da série de estações de trabalho interligadas pela rede do hotel. Tinha uma sensação quase sobrenatural de que o autor dessa maldade estava no prédio agora, talvez no terceiro andar com ela. Imaginou-se saindo do escritório, percorrendo o longo corredor, abrindo portas, espiando o interior de escritórios vazios, até finalmente encontrar um homem sentado em outro terminal. Ele olharia para ela surpreso e ela finalmente saberia quem era ele. E depois? Ele a atacaria? Mataria? Esse era um pensamento novo. A possibilidade de o objetivo final ser algo muito pior do que atormentá-la e enchê-la de medo. Tinha hesitou com os dedos no teclado sem saber se devia continuar. Provavelmente não teria as respostas de que precisava e só anunciaria sua presença para quem quer que estivesse lá fora em outra estação de trabalho. Mas se a pessoa estava por perto, já sabia que ela estava em seu escritório, sozinha. Não tinha nada a perder tentando seguir a cadeia de dados. Mas quando tentou digitar a instrução, o teclado travou. As teclas não cediam. A impressora vibrou. A sala estava gelada. A tela rolou para cima. Estou com frio e com dor. Mãe, está ouvindo? Estou com muito frio, muita dor. Me tira daqui. Por favor, por favor, por favor, não morreu. Não morreu. A télia brilhou exibindo essas palavras. Depois ficou vazia. De novo, ela tentou digitar suas perguntas, mas o teclado continuava travado. Ainda sentia outra presença na sala. De fato, a sensação de companhia invisível e perigosa ficava cada vez mais forte à medida que a sala ficava mais fria. Como ele conseguia esfriar a sala sem usar o ar-condicionado? Quem quer que fosse, conseguia controlar seu computador de outro terminal no prédio. Isso era algo que ela conseguia aceitar. Mas como ele conseguia esfriar o ar tão depressa? De repente, enquanto a tela era ocupada novamente pela mesma mensagem de sete linhas que tinha acabado de sumir, Tina decidiu que era hora de dar um basta. Desligou a máquina e o brilho azul sumiu da tela. Quando estava levantando da cadeira, o terminal ligou sozinho. Estou com frio e com dor. Me tira daqui. Por favor, por favor, por favor. Tirar você de onde? Ela perguntou. Do túmulo. Me tira, tira, tira. Precisava se controlar. Tinha acabado de falar com o computador como se realmente pensasse estar falando com o Dani. Não era a Dani digitando aquelas palavras. Droga! Dani estava morto. Ela desligou o computador. Ele ligou sozinho. Lágrimas quentes estorvavam sua visão e ela fez um esforço para contê-las. devia estar ficando maluca. Aquela coisa não podia estar se ligando sozinha. Tina contornou a mesa correndo. Bateu o quadril na quina tentando alcançar a tomada na parede enquanto a impressora vibrava e produzia mais palavras detestáveis. Me tira daqui. Me tira. 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 Tina parou ao lado da tomada a qual o computador estava ligado. Segurou os dois cabos, um bem pesado, o outro comum. E foi como se eles ganhassem vida em suas mãos, duas cobras resistindo à sua força. Ela puxou os fios com força e os tirou da tomada. O monitor escureceu e ficou escuro. Imediatamente, depressa, a sala começou a esquentar. Graças a Deus, ela disse a balada. Começou a contornar a mesa de Angela, querendo só uma cadeira para sentar e dar descanso para as pernas trêmulas. E, de repente, a porta do corredor abriu e ela gritou assustada. Ah! O homem de preto! Elliot Stryker parou na entrada da sala, surpreso com o grito, e por um instante ela se sentiu aliviada por vê-lo. Tina, que foi? Tudo bem? Ela deu um passo na direção de Elliot, mas se deu conta de que ele podia estar ali depois de ter estado diante de um dos computadores em outra sala no terceiro andar. Seria ele o homem que a assediava? Tina? Meu Deus, você está pálida como um fantasma. Ele se aproximou. Ela reagiu. Para! Espera! Ele parou perplexo. Com a voz tremendo, Tina continuou. O que está fazendo aqui? Ele parecia confuso. Vim trabalhar. Imaginei que talvez ainda estivesse no escritório. Parei para ver. Só queria dar um oi. Estava mexendo em algum computador? Quê? A pergunta o pegou de surpresa. Era evidente. O que estava fazendo no terceiro andar? Com quem estava trabalhando? Todo mundo já foi embora. Só eu fiquei. Ainda perplexo, mas começando a dar sinais de impaciência, Elliot respondeu. Não estava no terceiro andar. Tive uma reunião com Charlie enquanto tomávamos um café lá embaixo no restaurante. Quando terminamos a conversa alguns minutos atrás, subi para ver se você ainda estava aqui. O que está acontecendo? Ela o encarou atenta. Tina? O que aconteceu? Procurava em seu rosto sinais de que estava mentindo, mas a perplexidade parecia autêntica. E se estivesse mentindo, ele não teria mencionado o café com Charlie, porque isso podia ser confirmado ou desmentido sem nenhum esforço. Ele teria pensado em um álibi melhor se precisasse de um. Estava dizendo a verdade. Desculpa, eu só tive uma experiência aqui estranha. Ele se aproximou. O que houve? Quando se aproximou, Elliot abriu os braços como se abraçá-la e confortá-la fosse a coisa mais natural do mundo, como se a tivesse abraçado muitas vezes antes. e ela aceitou o conforto no mesmo clima de familiaridade. Não estava mais sozinha. quando se aproximou, E ela disse a verdade